Mr. Beast, o maior youtuber do mundo e como ele fez a sua fortuna. Isso é uma reportagem da BBC Brasil, direto lá de Londres. Eles fizeram um especial sobre este americano que fez uma fortuna gigantesca que as pessoas nem sabem quanto ele tem mais ou menos guardado, mas alguns números aqui especiais, específicos dele foram coletados pela BBC. E vamos lá então a fundo para saber qual é o segredo desse grande youtuber, o que ele faz, deixa a gente fazer, aonde ele vem, o verdadeiro nome dele, o que as pessoas dizem sobre ele. Já digo, essa pessoa, ele é copiado no mundo todo, todos os maiores youtubers, inclusive do Brasil. As pessoas que sabem copiar, que copiam da maneira certa, o que ele faz, o que a atividade desse rapaz faz, as pessoas conseguem mudar de vida e conseguem, inclusive, transformar os seus pequenos canais. Vamos dar uma olhada em como funciona e vamos então para a reportagem, colocando aqui a reportagem da BBC, direto lá de Londres, e vamos começar a ler. O tópico é MrBeast, como o maior youtuber do mundo fez sua fortuna. Olha lá ele, olha lá. A reportagem é de Tom Jerkin, repórter de tecnologia da BBC News. Então é uma reportagem de fora. Uma reportagem feita específica para isso, do dia 6 de agosto de 2023. Então os números são todos aqui números normais, números atuais. Jim Donaldson, conhecido na internet como MrBeast, é o maior youtuber do planeta e, junto com essa popularidade, vem grandes somas de dinheiro. O jovem americano de 25 anos se especializou na produção de vídeos e agora tem uma sua própria rede de fast food, a MrBeast Burger. Inclusive, um rapaz aqui, da onde eu falo, ele também fez a sua rede de fast food, mas eu acredito que isso não seja o melhor caminho, porque é muito difícil gerenciar uma rede de fast food. Não sei se o MrBeast consegue, mas aqui no Brasil é difícil essa situação. Ele apareceu nas manchetes recentes, recentemente, ao processar a empresa por trás dos lanches, alegando que os fãs acharam a comida revoltante. Ah, ele já processou, tá vendo? Ele já processou a empresa que fez a parceria com ele, porque realmente, trabalhar com lanches, com comida, se o dono não estiver pronto, não estiver junto, é difícil. Continuando a ler. O YouTube é a rede onde ele é mais conhecido. Em novembro de 2022, a Forbes estimou que ele faturou 54 milhões de dólares, ou 263 milhões de reais, em um ano com a plataforma, combinando receita de publicidade, de vídeos e contratos de patrocínio. Desde então, ele ganhou mais 60 milhões de inscritos em seu canal principal, totalizando 172 milhões de assinantes. E um ano para o outro, ele faturou tudo isso, olha só. Além disso, o MrBeast tem vários outros canais com dezenas de milhões de assinantes, incluindo um sobre filantropia e o outro sobre videogames. Ele diversificou os canais, mas não misturou no dele só. Ele tem os nichos específicos. Aí é a primeira dica, para quem está começando agora. Nichos. Uma coisa que eu não sigo, mas eu também não estou aqui para isso. Não está claro exatamente quanto dinheiro ele realmente já acumulou. Donaldson ficou conhecido por investir parte do que ganha em vídeos ultra caros. Alguns custam milhões de ceres para serem produzidos. Ele disse a um podcast em junho deste ano que reinveste cada centavo que ganha. Isso realmente é a lógica da Coca-Cola. Reinvestir tudo aquilo que fatura, tudo aquilo que lucra, reinvestir a maioria ou até 90%. Eles dizem que a Coca-Cola reinveste em publicidade, em se manter como a maior de todas as empresas de refrigerantes. E de todas as categorias que ela participa. Continuando a lenda. É a abordagem de conteúdo que pode começar a explicar por que o youtuber americano atrai um público tão gigante, o que permite aumentar cada vez mais as apostas que ele faz. O vídeo de MrBeast, mais visto até o momento com 472 milhões de visualizações, recriou na vida real o sucesso da Netflix Round 6, incluindo um prêmio de 456 mil dólares ou 2,6 milhões de reais. Em 2017, os maiores sucessos do canal de MrBeast incluíam um vídeo dele dizendo Logan Paul 100 mil vezes ao longo de 17 horas, e outro em que ele dava centenas de dólares de corgita a motoristas de entrega de pizza. Cada um recebeu entre 20 a 40 milhões de visualizações. Isso são números que ele pegou, mas são números muito abaixo. O MrBeast tem 100 milhões, tem milhões e milhões, muito mais. 20, 40 milhões tem muitos youtubers no Brasil que chegam a essas marcas também. Não em todos, mas alguns sim. Tem bastante gente com essas marcas por aí. Além das produções para a internet, Donaldson é conhecido pelo trabalho de filantropia, bem como por muitos empreendimentos comerciais. Ele tem uma instituição de caridade que funciona como um banco de alimentos para alimentar comunidades nos Estados Unidos e ajudou a arregadar dezenas de milhões de dólares em prol do meio ambiente. É além do MrBeast Burger, parte um empreendimento do qual ele agora quer tentar desistir. E foi o que eu exatamente falei agora há pouco. O Resende, aqui da cidade onde eu moro, ele também fez um empreendimento desses, mas eu tenho certeza, eu não desejo isso, claro que não, mas que isso pode ser que não dê tanto certo, porque precisa de know-how, precisa de ter junto, precisa de ter uma pessoa muito bem experiente para ter uma empresa de fast food. O YouTube também lançou uma linha de lanches e aperitivos chamada Space Tables, anúncios de MrBeast. Em geral, os YouTubers contam com anúncios para obter parte da renda, mas às vezes isso não é suficiente para cobrir os custos de MrBeast. Em julho, Donaldson revelou a assinante do Twitter que seu último vídeo custou cerca de 3 milhões de dólares ou 14 milhões de reais para ser produzido e rendeu cerca de 177 mil dólares ou 813 mil reais em pagamentos de anúncios depois de alguns dias. Mesmo durante a vida útil do vídeo, seria improvável que ele recuperasse o valor investido. Isso neste vídeo específico. É aí que entram os acordos de patrocínio. Para alguns criadores de conteúdo, isso pode gerar ainda mais receita do que os próprios anúncios da plataforma. Lucy Edwards, uma YouTuber com 705 mil assinantes, disse à BBC que a grande parte de sua receita vende dessas parcerias com a marca. Atualmente sou o rosto global da Pantene, uma marca de xambuz e cuidados com cabelos. Detalhou lá. É, e também tenho campanhas pontuais com bastante regularidade, com cerca de 4 a 5 ativações por mês. E ganhamos uma quantidade mínima com anúncios de uma mulher, só que YouTuber. Edwards teve a produzir, e tende a produzir conteúdos muito mais curtos do que Donaldson. O vídeo mais popular dela dura apenas 2 minutos e meio, mas acumula 2 milhões de visualizações. Pegaram um exemplo de uma mulher lá, mas existem muitas pessoas maiores aqui também, em todos os cantos. Claro que pegaram uma pessoa específica. Ela disse que YouTubers como o MrBeast poderiam ganhar mais graças à duração dos vídeos, que normalmente duram entre 10 a 20 minutos. Olha a segunda dica do MrBeast. Nicho, primeira, e depois o tempo, 10 a 20 minutos dos vídeos. Se você for um criador de conteúdo de formato longo, com anúncios antes, durante e depois da exibição do vídeo, e seu conteúdo tiver mais de 8 minutos, você obterá uma receita com anúncios. Avalia ela. Ela disse que está correta. Abre parênteses. Mas as marcas também querem conteúdos curtos, então você precisa ter um equilíbrio entre os dois. Acertou, Eduardo. Acertou, é isso mesmo. Quando ele posta, as pessoas clicam. É utópico agora. Os vídeos de Donaldson podem ser difíceis de categorizar. Eles normalmente envolvem um desafio, como um vídeo sobre passar horas na Antártida ou grandes prêmios em dinheiro. Um jogo de esconde-esconde valendo 1 milhão de dólares ou 4,8 milhões de reais, por exemplo. Mas o vídeo mais recente dele, no qual um trem sai dos trilhos e cai em um fosso gigante, não se encaixa nesse formato. Nossa, um trem cai do fosso. Acho que eu cheguei a... Não cheguei a assistir, mas eu cheguei a ver. É... No relance, né? E Steve Bridgest, ele próprio, um youtuber com 470 mil assinantes, disse à BBC que a criatividade de Donaldson impulsionou o crescimento do canal MrBeast. Abre aspas. Acho que o interessante sobre o MrBeast é a dedicação absoluta em fazer o que ele considera o melhor vídeo possível. Na mosca. Acho que o interessante sobre o MrBeast é a dedicação absoluta em fazer o que ele considera o melhor vídeo possível. Então, todo vídeo ele tenta fazer o melhor. Quando ele posta, as pessoas clicam. Elas sabem que, quando vem o vídeo do MrBeast, haverá um grande esforço para torná-lo realmente divertido. Olha a terceira dica. Bridges se reinventou no YouTube nos últimos anos, passando de conteúdo sobre mágica para contagem de cartas de embaralho. O vídeo mais popular dele, que mostra um golpe popular usando para enganar turistas em Londres, foi visto por 4,6 milhões de vezes. É muito, mas muito complicado sustentar uma carreira de 10 anos no YouTube. Acredita aí. Mas MrBeast apenas foca na única coisa que realmente importa. colocar o público em primeiro lugar e pensar o que posso dar a eles realmente vão amar. O que posso dar a eles realmente vão amar. E realmente eles vão amar. Uma das grandes razões por trás do sucesso de Donalds no YouTube pode ser simplesmente uma personalidade simpática. Mesmo quando ele ultrapassou Ben Dao Pen e tornou o principal criador de conteúdo da plataforma, o rival simplesmente o parabenizou e disse que ele merecia. Embora Donaldson seja o indivíduo com mais inscritos no YouTube, ele está longe de ser o maior canal do YouTube. A T-Series, uma editora indiana, lidera a plataforma com mais de 246 milhões de assinantes. Mas, numa trajetória ascendente de 172 milhões de seguidores, não seria difícil apostar que MrBeast seria um dia se torne o primeiro YouTube desde Kandaipai a destronar a T-Series no topo deste ranking. Olha que sensacional a história deste grande YouTuber mundial, esse americano do MrBeast, que deu algumas dicas, várias dicas ali, como ele faz mais ou menos. E a maior dica é assistir o canal dele, para quem quer, quem gosta dessas coisas, e quem quer se dedicar mesmo. Muitos brasileiros, como eu disse, muitos brasileiros fazem isso e tem muito sucesso por aí. Assistem esse grande criador de conteúdo e replicam aqui no Brasil de uma maneira brasileirada, talvez até regionalizada, de repente, da região brasileira. Todo mundo, o mundo inteiro copia esse rapaz. Muito interessante para saber que ele não vem à toa, que ele vem de muita dedicação, ele tem um sucesso gigantesco, mas ele vem de muita dedicação dentro do nicho dele, né? Dentro do que ele gosta de fazer. Eu já não faria, não tenho a mínima como fazer isso, mas que ele faça e continue fazendo isso tudo, porque é muito legal. Obrigado à BBC Brasil e à BBC New World pela grande parceria e por ter feito isso, né? por ter feito essa grande matéria elucidadora.